DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Dancinho tá tocando Ela vem cheirosa, de cabelo longo Louca pro salseiro só tomar o primeiro fogo E ela se perde e não sabe onde ela tá Ai amiga, onde é que eu tô? Calma só maluca, você tá no Mending Bar Calma só maluca, você tá no Mending Bar Calma só maluca, você tá no Mending Bar Quer saber onde ela vai tá? Quer saber onde ela vai tá? Cola sabadão e domingo no Mending Bar Cola sabadão e domingo no Mending Bar DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Dancinho tá tocando Ela vem cheirosa, de cabelo longo Louca pro salseiro só tomar o primeiro fogo E ela se perde e não sabe onde ela tá Ai amiga, onde é que eu tô? Calma só maluca, você tá no Mending Bar Calma só, maluca, você tá no Vendibar Calma só, maluca, você tá no Vendibar Quer saber onde ela vai tá? Cola sabadão e domingo no Vendibar Cola sabadão e domingo no Vendibar Cola sabadão e domingo no Vendibar